A gente está aqui num dia especial celebrando a outrora operação rodovida que agora vira programa rodovida. E com isso a gente passa a ter um esforço mais organizado, mais coordenado e que acaba abrangendo uma quantidade de organizações muito maior em prol da segurança no trânsito. Um tema tão importante, importante do ponto de vista social, do ponto de vista humano e também porque não dizer do ponto de vista econômico. Nós precisamos combater essa perda de vidas e o combate à perda de vidas, o combate a essa tragédia social, a essa tragédia humana, ela está calcada num tripé. O tripé da engenharia e nós estamos atuando bastante na questão engenharia, incorporando a filosofia das rodovias que perdoam. Porque o ser humano está sujeito a falhas e a gente precisa trazer para os nossos projetos conceitos que acabem permitindo com que o condutor, ao cometer uma falha, seja perdoado. E a gente está falando então de rodovias que vão ganhar faixas adicionais, que vão ganhar trechos duplicados, que vão ganhar áreas de escapes. Isso está muito presente no nosso programa de concessões rodoviárias, que por sinal já é um grande sucesso.